Bom dia, pra você que mais uma vez já dormiu, já acordou, tá feliz hoje? Esperando Deus responder as suas perguntas, né? Mas o Senhor é aquele que trabalha por você. Ele não vai te abandonar. Ele está preparando uma grande alegria pra ti. Eu sei que os momentos não são fáceis. A tristeza tem brotado dentro do seu coração. Mas o Senhor, Ele quer que você se alegre. Ele quer que você se regozije nele. Porque Ele está preparando uma grande festa pra você. E tudo aquilo que você não imagina, é onde você vai tocar. Aonde você não pensa ir, é onde você vai chegar. E o Senhor, Ele te proporcionará momentos tão bons. A qual você viverá e vai pensar exatamente assim. Mediante o que eu estava passando, jamais imaginei. Que o Senhor tivesse tamanho poder de me colocar aonde eu estou hoje. Então, não se preocupe. Deus está contigo. E Ele vai suprir em tudo as suas necessidades. A semana vai chegar agora, uma nova semana. E nessa semana, o Espírito Santo vai te surpreender. Trazendo pra você muito mais do que aquilo que você tem pedido a Ele. Hoje é domingo, 3 de junho de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. Lembrando você que hoje à noite tem campanha na nossa igreja. Na rua Leão Veloso, 665, Alecrim, Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Marcos e toda a equipe estão esperando você para juntos adorarem o Senhor. Isaías, capítulo 55, versículo de número 11 em diante, diz assim. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Antes fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que eu a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros rouperão em cântico diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. E em lugar da sarça crescerá a morta. O que será para o Senhor o nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Hoje eu quero falar com você de mais um fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar do segundo fruto do Espírito que é gozo. Gozo que significa alegria. E quem poderia dizer que enquanto nós estamos no meio da provação, poderíamos nos alegrar se Deus nos capacita enquanto somos provados. Quem diria que mediante a uma grande dor, poderíamos olhar para os céus e dizer, louvo a Deus. Me regozijo na sua salvação porque sou provado. Mas em tudo sou mais que vencedor. A palavra gozo, ou fruto do Espírito, representa a minha felicidade. A virtude que emana do Espírito Santo. Um efeito de caridade e uma profunda alegria que vem do Senhor mesmo quando meu corpo se sente abatido. A minha alma espera confiantemente no Senhor. Por isso o salmista declara, alegra-te no Senhor. E satisfaça-se na sua palavra porque eu ainda o louvarei. Espera a minha alma pelo Senhor. Você que me escuta agora, está dentro desse carro dirigindo. E tem pensado, Deus, eu não tenho mais como me regozijar em Ti. Eu não tenho mais como me alegrar porque tudo em mim virou dor. Eu estou pesado. Eu estou decepcionado, Senhor. Será que Tu não olhas mais para mim? E o Senhor te diz assim, filho. Nos momentos de mais provação que os meus servos passaram. Também nos momentos que você passou. Eu tenho te ensinado que a alegria que vem do meu Espírito é a Tua força. Sabe por quê? Quando o teu inimigo olha para o teu rosto e te ver abatido. Logo ele pensa. Ele já está fraco. Cansado. Mais um pouquinho e eu vencerei. Mas quando o teu inimigo olha para você. E ele observa ao teu redor. E vê que tudo está difícil. Mas ainda assim. Quando ele olha o teu semblante. Há um sorriso, um regozijo, uma alegria em mim. Ou seja. Você está feliz mesmo em meio à provação? Ele se cansa. Ele fica irritado e ele diz. Esse aqui é verdadeiramente de Deus. Esse aqui eu não posso vencer. Neste aqui eu não posso tocar. E o seu inimigo se cansa. Quer que eu te diga uma coisa? Nunca demonstre para o seu inimigo a sua fraqueza. Por mais que por dentro você esteja morrendo. Esteja relutando contra você mesmo. Que o seu semblante possa estar alegre no Senhor. E que a sua alma, por mais aflita e presa que ela se sinta, possa gritar e dizer. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Vencer o teu inimigo pelo cansaço é uma das maiores dádivas que eu dei a você. É uma das maiores experiências que você pode viver. Porque me adorar e me buscar quando tudo está bom. É muito fácil. Mas é na hora da luta que eu quero ver você glorificar o meu nome e dizer. Eu creio Deus que tu estás no controle de tudo. Sabe? Se fosse pela vontade do teu inimigo você não teria mais nada. Ele já teria te lançado em um lugar escuro e profundo. Mas como eu, Senhor, sou misericordioso para contigo e te protejo e te escondo a sombra das minhas asas. Eu tenho te protegido. Te guardado. E tudo aquilo que o teu inimigo profere contra você. Eu quebro. Eu aniquilo. E nesta manhã eu te digo. Muitos planos e projetos foram feitos contra você. Mas eu, Senhor, os confundi. Os mudei. Virei-os pelo avesso. Aonde foi lançado decreto de morte. Eu declarei vida. Aonde foi lançado laços de doenças. Eu te dei saúde. Aonde todas as coisas cooperavam para que você parasse. Eu te dei mais força para andar. Prepara-te. O dia da vitória está chegando. Não tenha medo. Fique tranquilo. Nada vai faltar para você. Estende a tua mão. Mesmo que na proporção certa. E como um contra-gotas. Eu abençoo você. Eu derramo sobre você a minha porção. Nada te faltará. E você saberá. Que eu estou no controle da situação. E tudo, tudo o que eu planejo para a tua vida. Acontecerá. Se você que está me ouvindo deseja fazer a campanha comigo de libertação ao vivo. Eu quero orar pela tua vida. Lembrando que você precisa exercitar a tua fé. Colocar a palavra de Deus em prática. E se você quer aprender um pouco da Bíblia comigo. Estudar um pouco. Adorar o Senhor. Orarmos juntos. Eu te ajudo a orar. Para que o Senhor possa fazer um milagre na tua vida. Eu te espero amanhã, segunda-feira, 19 horas. No Hotel Vivense. Na Praça do Sol. Em Goiânia. 19 horas em ponto. Eu vou orar por você. Nós estamos amanhã com o tema. Campanha do amor. O amor em todas as fases. O amor em todos os seus aspectos. Nós vamos usar aquele coração que você recebeu. Eu vou profetizar sobre a sua vida. E se você tiver fé. Pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe. E te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. Bom 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 dia. Obrigado.